Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu trago para vocês um resumão do que rolou por aqui nos últimos meses, como recebidos, livros novos e também o que eu andei lendo. Então vamos começar pelos livros que chegaram por aqui. Eu recebi dois livros em comemoração à parceria com a Companhia das Letras. O Aventuras na Leitura é parceiro da Companhia por mais um ano e eu fico muito feliz em dizer isso porque é uma editora que eu admiro muito, que eu confio demais no trabalho, que eu adoro o catálogo, inclusive vocês podem ver aqui na minha estante, em outros nichos também. E eu recebi deles dois livros, um eu já comecei a ler e o outro está na minha lista. Bom, o primeiro é esse daqui, Diário da Sombra, um guia para explorar, melhorar, transcender e integrar seu inconsciente, da Keila Shahin. Como diz aqui na capa, esse livro foi sucesso no TikTok e eu comecei a ler porque eu achei muito interessante e é um livro que vai falar justamente sobre esse trabalho com a sombra que é uma teoria, né? É um trabalho do Carl Jung, que é referência até hoje, que foi um grande psiquiatra suíço. E aqui, então, no livro, nós temos toda a parte teórica, né? O que significa trabalhar com a sombra. Então, vocês podem ver que eu já comecei a leitura, né? Já comecei a marcar. E logo depois vem vários exercícios. E eu achei isso interessantíssimo. Vocês podem ver que é um livro que tem bastante exercícios, como o próprio nome já diz, é realmente um diário. E eu estou muito na vibe de ler livros nesse estilo. Também estou lendo livros sobre autocuidado, escritos por psicólogos e psiquiatras também. Depois eu compartilho com vocês em outro vídeo que eu estou lendo, ou no próximo vídeo de leituras, né? Mas, então, esse livro aqui já comecei a leitura justamente para poder já começar a exercitar aí essas ideias, esses pontos que são propostos aqui, como trabalhar as emoções, né? Algumas afirmações, algumas reflexões. Então, aqui é pelo selo Fontanar. E o outro livro que eu recebi estava na minha lista de desejados, que é um lançamento, escrita e movimento da Noemi Jaffe, Sete Princípios do Fazer Literário. A Noemi é doutora em literatura brasileira pela USP, além de crítica literária. E esse livro aqui vai falar sobre esses sete princípios da escrita criativa. Então, é um livro ideal para quem, não só para quem é escritor, para quem quer ser escritor, mas para quem estuda literatura. Então, aqui diz que os sete princípios que norteiam a escrita criativa são palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação. Então, para isso, a autora reuniu, recolheu exemplos ilustrativos do cânone literário ocidental, de essa de Queiroz, Aguimarães Rosa, de Clarice Lispector, a Kaou, compondo uma obra capaz de sintetizar conceitos complexos em capítulos concisos. Então, esses capítulos aqui, inclusive, são bem interessantes. São sete capítulos para fazer parte dos sete princípios. E aqui, dentro de cada capítulo, tem a participação, tem entrevistas de outros escritores. Então, tem, por exemplo, Beatriz Brascher, Eliana Alves Cruz, Carol Benzman, Jefferson Tenório, Milton Ratum, Edmilson de Almeida Pereira, José Luiz Passos. Dentro de cada um desses princípios, ela convida também esses autores para participar. Bom, e o último livro, esse não é recebido, esse eu comprei mesmo. Eu comprei da Bruna Martioli, né, ela está desapegando de alguns livros. E um livro me chamou muita atenção no perfil de desapego dela, que é um livro de uma escritora que eu estudo, que eu pesquiso bastante até hoje. Que é Cartas de Soro Mariana Alcoforado, do Leonel Borrela. Na verdade, o Leonel é uma referência no estudo, né, das cartas da Soro Mariana Alcoforado. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, inclusive está aqui, tá? É um livro bem fininho, que contém as cartas escritas pela Mariana Alcoforado para um marquês, para um militar, enquanto ela ainda estava no convento e ela se apaixona perdidamente, calorosamente por ele. É um amor proibido. E aqui, então, nós temos um livro publicado no século XVII. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais essa história, esse livro, o link está aqui nos cards e na descrição. Mas aqui, então, o Leonel, ele mergulha nessa pesquisa, ele mergulha no estudo dessas cartas. Porque até certo período, essas cartas não eram reconhecidas como sendo de autoria de Mariana Alcoforado, mas de um homem. Então, depois de muito estudo, muita pesquisa, descobriu-se, né, que ela sim poderia ter sido autora dessas cinco cartas. E esse livro aqui, é uma reedição póstuma, assinala os 350 anos da primeira edição de cartas portuguesas e os 200 anos da primeira edição portuguesa com a respectiva tradução para a língua mãe, visto que as originais nunca foram encontradas. Leonel Borrela dedicou, entre outros assuntos, os últimos anos da sua vida à pesquisa e estudo das cartas portuguesas. Como a Alcoforadista defendia que a autora das cartas era, sim, Mariana Alcoforado. Então, esse livro aqui é um livro de estudo, né, pra mim. Estarei lendo nos próximos meses, tem várias imagens também das cartas, né, das capas. E estou muito curiosa pra descobrir mais sobre essas cartas. Vamos agora para as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Ao todo, eu li oito livros, mas dois desses oito, eu não li completo, eu não li por completo, porque são livros de poesias. Então, eu não costumo ler um livro de poesia inteiro de uma vez só, eu gosto de ler algumas poesias e anotando, e escrevendo, e refletindo. Mas eu vou indicar esses livros pra vocês com certeza. Vamos começar, então, com a minha primeira leitura do ano. A minha primeira leitura do ano foi um conto de essa de Queiroz. Eu li o conto Frey Genebro. Você consegue encontrar gratuitamente esse e-book de forma legal também na internet. E todos esses livros que eu for mencionando, eu vou deixar o link na descrição. Estamos na Semana do Consumidor da Amazon. E temos diversas promoções. Então, na aba Comunidade aqui do canal, você também encontra praticamente, diariamente, promoções durante essa semana de livros na Amazon. Eu já garanti alguns e vocês vão ver quais foram no próximo vídeo. Mas então, como eu estava dizendo, minha primeira leitura do ano foi um conto, um conto de essa de Queiroz, chamado Frey Genebro. E esse conto traz a história de um frade que viveu no mesmo período de São Francisco de Assis. Ele era um homem muito bondoso, fazia muita caridade. Até que acontece determinada situação que ele pensa estar agindo de uma forma correta, perante sua fé, perante Deus, mas não foi bem assim, não foi interpretado desta forma. Ele acaba indo parar no purgatório e precisa, então, refletir sobre essa atitude. Eu achei um conto genial e traz uma reflexão também muito interessante sobre o que a gente julga certo e errado. Houve algumas ações que a gente pratica, que a gente pensa estar fazendo a coisa certa, mas, na verdade, a gente não está. Enfim, essa de Queiroz sempre tinha uma crítica por trás de suas obras, de suas histórias. Vale a pena você conhecer esse conto bem curtinho, Frey Genebro. Depois eu li o primeiro livro do Clube Aventuras na Leitura, de 2024. Nesse ano, o clube tem como tema Viajando por Meio dos Livros. Então, durante um ano, nós vamos ler um livro por mês e cada livro é dedicado a um país. A gente conhece a história desse país, nós conhecemos também os escritores, né? E dentro do clube nós temos diversas recompensas, como material de apoio, videoaula. E nesse ano, nós temos também oficinas literárias. Então, no último sábado de cada mês, eu sempre faço uma oficina para essas pessoas que assinaram, né? O apoio para receber, para poder participar dessa oficina ao vivo. Mas, mesmo assim, eu disponibilizo sempre a gravação, caso a pessoa não possa participar. Essa oficina é destinada à literatura daquele país. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar dentro da literatura de um país. Então, eu faço um resumão, sempre com dicas, links, dicas de leitura complementar. Para que os leitores possam estar estudando, se aprofundando mais sobre a literatura do país, né? Então, em janeiro, eu li Violeta da Isabel Allende. Nós lemos, nós leitores do clube, lemos Violeta da Isabel Allende. E entrou, assim, facilmente para a minha lista dos favoritos da vida. Com certeza, lá em dezembro eu vou fazer um vídeo sobre as melhores leituras do ano. E ele vai estar ali no topo da lista. Mas, Violeta conta a história, justamente, dessa mulher que dá nome ao livro. Dessa protagonista. É um romance epistolar, ou seja, ele é escrito através de cartas. Ele é destinado para uma pessoa. Como ela mesma diz no início, é um livro, é uma história destinada à pessoa que ela mais ama no mundo. E a gente só vai descobrir quem é essa pessoa no decorrer da narrativa. E a gente acompanha, então, 100 anos de vida. São 100 anos de história da Violeta. E ela nasce em meio a uma pandemia mundial, que é a gripe espanhola. E ela vai falecer durante a pandemia da Covid-19. Então, ela nasce durante uma pandemia e morre durante outra pandemia. E ela conta sobre as dificuldades da sua vida, sobre seus amores, desafetos. Sobre seus filhos, sobre quem ela foi, o que ela viveu, o que ela passou. Temos aqui, também, um forte contexto histórico, típico da escrita de Isabel Alende. Por isso que eu gosto muito. Ela explora muito essas questões históricas, né? Esses acontecimentos históricos. Principalmente quando envolve a história do Chile. Então, Violeta, fica aí de recomendação para vocês. Excelente livro. E você vai ler bem rápido. Não é um livro cansativo. Antes do final do mês, vários leitores já tinham terminado a leitura, inclusive. Em fevereiro, eu li o mais um livro do Clube de Leitura, é claro. Um livro polêmico. Uns gostaram e outros odiaram. O legal do Clube é isso. Cada um tem a sua opinião sobre o livro. Você pode gostar, você pode não gostar. Você pode abandonar uma leitura. E está tudo bem, né? O objetivo do Clube é a gente desenvolver o hábito da leitura. E dentro desse desenvolver o hábito da leitura, está gostar ou não de um livro. Está continuar e finalizar uma história ou desistir dela. Pode ser porque não é o momento de você ler determinado livro. Pode ser porque você realmente não gostou. Isso acaba enriquecendo o debate, né? E todo mundo pode estar presente no encontro final, mesmo que não tenha terminado. Eu sempre deixo isso muito claro no Clube. Não é nada como que você tivesse que ler para fazer uma prova, né? O objetivo é ser leve, é ser divertido, é você curtir o processo. Então, eu li A Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Queiroz. Um clássico da literatura portuguesa. Nós temos aqui alguns recursos bem interessantes. Um deles é a meta-literatura. Temos o protagonista escrevendo uma história. Então, é uma história dentro de outra história. Eu gosto bastante desse recurso. Tem outro livro muito conhecido na literatura portuguesa, chamado Viagens na Minha Terra, que utiliza o mesmo recurso. E aqui nós temos a história do Gonçalo Ramires, que para tentar ascender socialmente, retomar essa ascensão social de sua família, ele decide escrever uma história sobre um antepassado. Uma história de herói, uma história de bravura. E com essa história, ele pretende ficar muito conhecido a ponto de entrar para a vida política. Esse livro pertence à terceira fase da escrita, da obra do Eça de Queiroz. E aqui ele fala bastante sobre Portugal, mas é uma fase em que ele tenta resgatar a história de Portugal. A bravura, os feitos de Portugal. Nas demais fases, nós temos livros como O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro, que eu adoro, é um dos meus favoritos. Onde ele critica muito a sociedade, a burguesia, a igreja. Nesse, ele não deixa de fora as suas críticas. Essa sendo essa, ele precisa criticar isso importantíssimo dentro da literatura de Eça de Queiroz. Nós temos essa história desse homem que escreve a história sobre um antepassado que até certo ponto acreditava-se que era um plágio, inclusive, de um outro parente que já tinha escrito uma história sobre esse personagem, mas acaba sendo uma leitura bem divertida, por vezes bem cansativa também, até mesmo pela linguagem. É uma linguagem erudita, tá? E isso talvez torne a leitura cansativa. Então, eu sempre gosto de colocar no material de apoio outros materiais que ajudem os leitores a interpretar, a compreender alguns pontos da obra. Mas, no geral, foi um livro que eu gostei. Ano passado, nós lemos no clube A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Fazia muito tempo que eu não lia um livro da Clarice Lispector. Eu lia muitos contos, muitas crônicas. Mas um romance, por si só, não. Então, desde que eu li A Paixão Segundo GH, eu fiquei encantada com a escrita. Não que eu não fosse, mas por poder ter acesso, novamente, retomar a leitura da obra de Clarice. E depois, então, que eu li A Paixão Segundo GH, ano passado, eu quis escolher outro livro. E, em fevereiro, eu finalizei a leitura de Água Viva. Que livro, que história, que profundidade. Clarice é, sem dúvida, uma das maiores escritoras da nossa literatura. E como é bom poder ler Clarice Lispector, poder interpretar sua obra, o que ela tenta transmitir para o leitor, é incrível. E eu sempre falo que cada um vai ver algo diferente nos livros de Clarice Lispector. E isso é genial. Isso é incrível. Isso é único. Isso é singular. Então, Água Viva foi publicado em 1973. É uma grande carta, tá? De uma possível narradora feminina, então, mulher, que escreve para um possível destinatário homem. Ela, então, se mostra ser uma grande artista, trabalhar com pintura, até que ela descobre o poder da escrita. E ela transmite muito essa magia, essa paixão pelas palavras. Há muitas reflexões ali sobre solidão, sobre quem é, quem sou eu no mundo. Como a própria professora Lúcia diz, é um grande poema em prosa, onde é comemorado tudo o que se é. Ela fala muito sobre um instante. Ela fala muito sobre um instante, o agora, o hoje, o saber aproveitar, o saber viver, mesmo que tenha os percalços da vida. Como todo livro de Clarice Lispector, a cada leitura, você tem uma nova interpretação, você tem um novo olhar, você descobre coisas novas. Dizem, né, que Cazuza leu Água Viva 111 vezes. E cada vez que leu, ele interpretou coisas diferentes, ele descobriu novas questões. Então, assim, Clarice é singular por isso. Não é uma literatura simples, simples, entre aspas, tá? Porque essa questão de simples e complexo é muito ampla. Mas não é uma literatura simples de você ler e se distrair. Não, é uma leitura que você precisa aprofundar. Conhecer a obra de Clarice Lispector vai além de ler. Vai além de folhear. A gente precisa mergulhar. A gente precisa ir além. E a gente precisa ser. Gostei muito de Água Viva. Ali no topo de livros da Clarice Lispector que eu li que eu gostei. E com certeza irei reler algum dia. Eu também li uma HQ e foi durante a maratona literária de carnaval que eu fiz com os leitores do clube de leitura. Eu li a HQ O Bem Amado do Dias Gomes, mas ganhou os traços de Eloar Guazelli. E essa edição tem o prefácio do Zé Cabaleiro. Eu recebi essa HQ da nova fronteira. E os traços são realmente belíssimos, incríveis. Faz a leitura ficar mais divertida. A gente tem aqui uma grande crítica sociopolítica onde o famoso personagem Odorico lembrando que o Bem Amado já teve a adaptação para as telas também. Mas conhecemos aqui o Odorico que é um político de uma cidade. A população então começa a pedir a construção do cemitério. Visto que quando os moradores morriam eles precisavam ir até outra cidade para serem enterrados. Então com isso Odorico vê um grande projeto político. Ele promete a construção do cemitério. Então gasta muito dinheiro na construção do cemitério. Só que tem um porém ninguém morre mais naquela cidade. Então ele começa a caçar pessoas que podem estar morrendo trazê-las para a cidade. Enfim uma verdadeira confusão com todo o traço irônico com toda a escrita irônica do Dias Gomes. É uma história que claro divertida mas também com uma crítica muito forte. E a HQ ajudou muito a realçar essa questão irônica esse traço irônico do autor também. Fica a minha indicação para quem curte a HQ para quem quer conhecer um clássico da nossa literatura por meio de uma graphic novel também. Li também um e-book está disponível no Kindle Unlimited chamado Os Porões da Contravenção do Jupiara o Aloysio Jupiara e o Chico Otá. Esse livro é um estudo uma pesquisa sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro e a ditadura militar. Foi um link que eles fizeram através de anos de pesquisa sobre o jogo do bicho e a ditadura militar no Brasil. Eu li esse livro depois de assistir a minissérie Vale o Escrito da Globoplay ficou bem conhecida aí nos últimos meses e assim que eu terminei de ver eu fui pesquisar livros sobre o assunto eu gosto muito de fazer isso mas acabei encontrando então os porões da contravenção e em cada capítulo trazem então um personagem importante dessa narrativa do jogo do bicho que quem assistiu Vale o Escrito conhece alguns deles. Interessante ver como o jogo do bicho teve um auge durante a ditadura e como os militares estavam envolvidos na questão do jogo do bicho. Então eles trazem aqui para o livro alguns personagens que a gente viu no Vale o Escrito quem assistiu como o Anísio que foi o grande presidente da Beija-flor de Nilópolis o Castor de Andrade da Mocidade Independente e o Capitão Guimarães. Como o próprio titulo que acompanha o nome dele diz ele era um militar e torturou muitas pessoas isso fica muito claro no livro é relatado até com bastante detalhes de como acontecia essas questões de tortura a gente sabe que era muito presente que eram muito presentes na ditadura mostra a relação desses três personagens no jogo do bicho durante a ditadura e mostra também como que a ditadura acabou apoiando esse crime organizado é fantástico é um livro com não muitas páginas 256 páginas fica aí então a minha recomendação de livro para quem curtiu o documentário da Globoplay e quer aprofundar o assunto em relação a essa história que envolve o jogo do bicho no Rio de Janeiro e para encerrar eu li alguns poemas de dois livros o primeiro bagagem da Adélia Prado a Adélia Prado é uma das minhas poetas favoritas e pessoal ela tem instagram ela fez ela criou uma conta e é lindo ela declamando seus poemas eu li alguns poemas daqui então eu gosto bastante da Adélia Prado principalmente porque ela consegue envolver espiritualidade fé nas suas poesias e eu li também alguns poemas do Alberto Caeiro poesia completa do Alberto Caeiro do Fernando Pessoa li na verdade isso daqui alguns poemas durante a maratona literária de carnaval do clube de leitura e é singular né gente Fernando Pessoa com suas poesias marcantes e seus heterônimos né Alberto Caeiro é um essas foram as minhas leituras e os livros que eu recebi também em janeiro e fevereiro espero que vocês tenham gostado do vídeo me contem nos comentários o que vocês andaram lendo também desses dois meses a gente se encontra em um próximo vídeo até lá tchau tchau